Você viu o nome da delegação? Seja bem-vindo ao inferno! Essa aí, nossos estudantes! Seja bem-vindo ao inferno! O nome da delegação! Bem, vamos pegar aquele delegação! Olha a situação! Olha a situação da criança! É isso aí! Esse aqui tá doente! É isso daí que acontece! Os nossos menininhos estudantes! Nossos estudantes! É isso aí!